Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde. Pra você que é de tarde, boa noite. Pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvidas. Então, gente, esse vídeo era pra ter feito antes, ontem, né? Mas só porque eu não tive tempo mesmo. Então, o que vale a intenção, né? E eu quero mandar um recadinho aqui, gente, pro Fubá Online. Ele sabe, ele vai vir ver esse vídeo, né? Então, eu fiz uma resenha, né, sobre ele. E olha o que ele deixou aqui pra mim. Tomara que Deus te abençoe assim como ele vem me abençoando. E o seu canal cresça tanto quanto o meu. E assim você não precise mais fazer vídeo falando o mal dos outros. Pra ganhar visualizações. Porque tenho certeza que no fundo do coração você não é essa pessoa. Feliz Natal. Deixa eu te dizer uma coisa, Fubá. Tá? A verdade dói, né? Mas a verdade, meu querido, ela tem que ser dita. Em qual momento eu menti no meu vídeo? Em nenhum momento você é um pedinte, é uma pessoa afogada, né? Que usa da boa fé dos seguitrouxas pra tirar din-din, né? Qualquer coisa tu bota o plix-plix lá, né? Isso é coisa de gente digna? Eu acho que não. E outra coisa, quando tu chama YouTube de trabalho, tu está equivocado. Porque YouTube nunca foi trabalho. YouTube é pra ser uma fonte de renda extra. Entendeu? E outra coisa, para de usar o nome de Deus, tá? Pra dizer que tomara que Deus te abençoe. Eu sou muito abençoada. Graças a Deus. Eu não preciso me zingar dinheiro de ninguém. Lembrando, gente, que eu não sou contra a pessoa que pede ajuda, tá doente, não tem como tirar aquele dinheiro, né? Pra fazer uma cirurgia ou até mesmo comprar medicação cara. Eu não sou contra. Eu sou contra esses pessoal assim, ó. Tipo o fubá, né? Que é um cara saudável. Inventa a doença. Pra as pessoas se comparecerem. E mandarem din-din pra ele. Então, gente, quando ele fala, tomara que Deus te abençoe. Deus, fubá, Deus tem me abençoado demais. Eu não preciso andar me zingando dinheiro de ninguém. E outra coisa, eu não vivo de canal de YouTube. Diferente de você, né? Diferente de você. Porque se não fosse o YouTube, você tinha que ir pro sinal, né? Vender água. Será que você tinha coragem de fazer isso? Não tem. Que você é cozido na preguiça, meu querido. Você é cozido na preguiça. E ainda tem o cegue trouxas que vem defender essa criatura aqui. E eu fico só observando, sabe, gente? Só observando a cara de madeira desse rapaz. Deixa eu ler aqui, hein? É, abençoar como canal. Ah tá, teu canal tem mais de um milhão. Mas as visualizações era pra ser mais, né? E outra coisa, fubá. Eu vou te responder de novo. Eu não preciso de YouTube pra sobreviver. Não preciso. Tá bom? E ainda tem a cara de pau de dizer ganhar visualizações usando o nome das pessoas. No fundo do coração você não é essa pessoa. Pessoa honesta, pessoa que luta pra ganhar o seu? Uma pessoa que não precisa de YouTube pra sobreviver? Uma pessoa que não anda pedindo nada a ninguém? Eu sou essa pessoa. Pessoa honesta, digna, que nunca pedi nada a ninguém. Diferente de você, que é um pedinte. Uma pessoa que não tem... Que não tem um pingo de simancol, né? Mas quem quiser, gente, mandar óleo de peroba pra ilustrar a cara dele, mande, gente. Mande que eu tenho certeza absoluta que vai... Tem que mandar bastante. Bastante óleo de peroba, né, seu fubá? Gente, ele só quer receber elogios. Ah, você é lindo. Você é maravilhoso. Mas nem que esses elogios sejam mentiras, né?